Meu nome é Lucas e sob orientação do professor Jesus Marmonilo, este é o trabalho Imperatriz, postos de gasolina e trabalho sexual, as trabalhadoras sexuais do posto Vale do Sol. A rodovia Bernardo Sarião é um trajeto que passa por Imperatriz e ao mesmo tempo é palco dos fenômenos e eventos sociais desenrolados no posto de gasolina. O trecho da BR-010, que vai de estreito no Maranhão até Santa Maria no Pará, é via de escoação do agronegócio e tem um fluxo marcante de caminhoneiros de grãos e outros produtos agrícolas. Logo, o posto Vale do Sol, que fica à beira desse caminho, é o ponto de encontro entre trabalhadores imperatrizenses, formais ou não, e motoristas clientes dos mais diversos serviços. É nesse contexto que são analisados grupos de trabalhadoras sexuais e suas relações com o contexto urbano ao redor. Os objetivos desse trabalho foram caracterizar o grupo de trabalhadoras sexuais que frequenta o posto Vale do Sol, analisar as relações entre os prestadores formais de serviço do posto Vale do Sol e as trabalhadoras sexuais, analisar os grupos sociais que frequentam e são beneficiados pelos serviços do posto Vale do Sol e compreender a dinâmica de movimento dos viajantes que frequentam esse posto de combustível. Realizou-se netnografia através de ferramentas digitais, especialmente o Google Street View, que é um recurso disponível na internet, e realizou-se etnografia através de visita presencial ao posto Vale do Sol no período noturno. O referencial teórico baseou-se em Moules, Simmel, Sertor e Perlonger. Quando realiza-se a netnografia, percebe-se através das imagens que o posto Vale do Sol faz parte de um ecossistema que depende daquela rodovia que o perpassa e adentra na cidade de Imperatriz. Essa rodovia também é responsável por conectar tanto o posto quanto a cidade com o restante do sudoeste do estado do Maranhão e com o estado do Tocantins. Então percebam nessa imagem extraída do Google Street View a quantidade enorme de caminhões estacionados no pátio do posto que expressa esse conceito. Quanto à etnografia do local do trabalho, visitamos o posto num domingo à noite e conseguimos conversar com três trabalhadoras sexuais. Através do relato das trabalhadoras sexuais, é possível reconstruir uma espécie de rede de pontos de trabalho sexual no entorno de Imperatriz. Percebam pelas imagens coletadas do Google Street View que todos esses pontos se conectam através da BR-010. Além do mais, há uma certa noção de comunidade e formação de vínculo entre essas trabalhadoras sexuais não somente do posto do Vale do Sol como de outros pontos da cidade também. O posto do Vale do Sol mostrou-se complexo e centro de sua própria história, cenário de grupos que, quando analisados, abriram espaço para conexão com outros locais da cidade e revelaram objetivos que frequentemente são interpretados baseados em estigma e falsas associações. Essas são as referências do trabalho.